E aí, galera do CCJ, tudo tranquilo? Professor Samuel, novamente, e hoje falaremos sobre ácidos nucleicos. É o último grupo de moléculas orgânicas do qual nós iremos tratar. E os ácidos nucleicos, eles são de fundamental importância dentro da biologia. São eles que contêm as informações sobre as características dos seres vivos, são eles que vão ajudar na síntese de proteínas. Com certeza, vocês já sabem de quem eu devo estar falando. Isso mesmo, DNA e RNA. Tanto o DNA quanto o RNA, então, são ácidos nucleicos. E eles são constituídos por unidades, por monômeros, chamadas de nucleotídeos. Não se esqueçam disso. Da mesma forma que uma proteína é formada por aminoácidos, um carboidrato é formado por monossacarídeos, e um lipídio é formado por ácidos graxos, os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. Essas são as unidades básicas dos principais compostos orgânicos. Como eu havia falado, existem dois tipos. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ele é característico por apresentar duas fitas, ou seja, duas sequências unidas entre si, falaremos mais sobre isso, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Ele tem apenas uma sequência de nucleotídeos. Mas, se um ácido nucleico é composto por nucleotídeos, o que é um nucleotídeo? O nucleotídeo tem três estruturas que vão montá-lo como um todo. Ele é formado por um grupo fosfato, ele é formado por um açúcar, no caso, uma pentose. Uma pentose significa dizer que tem cinco carbonos, é um açúcar com cinco carbonos, e uma base nitrogenada. Essa pentose vai diferir de acordo com o ácido nucleico. Se for DNA, é a desoxirribose. Se for o RNA, é a ribose. Qual é a diferença entre elas? Se ambas são pentoses. A estrutura da ribose, do RNA, eu escreveria assim, C5H10O5. E a do DNA, olha o nome do açúcar, desoxirribose, ou seja, tirou o oxigênio da ribose. Se a ribose, então, é C5H10O5, a desoxirribose é C5H10O4, porque ela perdeu o oxigênio. E existem as bases nitrogenadas, são cinco bases, representadas por cinco letras, A, T, C, G ou U. Lembrando que A é adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina e U, uracila. Então, essas estruturas compõem, então, um nucleotídeo. Lembre-se bem. Lembre-se bem. Nucleotídeo é a estrutura, é o monômero, a junção desses nucleotídeos vão formar os ácidos nucleicos. E aí, essas bases nitrogenadas, elas pertencem a duas categorias, púricas, que é a adenina e a guanina, e pirimídicas, que aí entram, citosina, timina e uracila. E essas bases, dependendo do tipo de ácido nucleico, podem estar ligadas por ligações de hidrogênio, por pontes de hidrogênio. Esta imagem, então, mostra para mim, a princípio, uma primeira diferença entre os dois tipos de ácidos nucleicos, RNA e DNA. Como vocês podem ver, o RNA é uma fita simples e o DNA é uma fita dupla, a famosa dupla hélice. E aí, do lado de cada uma das duas fitas, tem as suas respectivas bases. O RNA tem citosina, guanina, adenina e uracila. Olha só esse detalhe. Prestem atenção. O DNA tem citosina, guanina, adenina e timina. Ou seja, uracila é exclusiva de RNA e a timina é exclusiva de DNA. Esta imagem mostra isso que eu acabei de falar para vocês. As bases nitrogenadas de cada um dos dois ácidos nucleicos. Ou seja, DNA e RNA tem, ambos têm, adenina, guanina e citosina. Só que a timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Em 1953, dois pesquisadores, Watson e Crick, eles acabaram concluindo que a molécula de DNA, ela teria basicamente uma estrutura em forma de uma escada de corda, sendo os degraus representados por essas bases nitrogenadas. inclusive, eles acabaram ganhando o prêmio Nobel por essa descoberta. Só que, se não fosse a Rosalind Franklin, se não fosse o trabalho dela com difração de raio-x, com fotografias utilizando microscopia, ela foi a primeira, foi a primeira pessoa na história a observar moléculas de DNA. Infelizmente, ela faleceu antes, porque ela teria recebido o prêmio Nobel juntamente com Odisson e Crick pela descoberta dessa molécula fundamental para a vida. Então, nada mais, nada menos, é melhor a gente falar de DNA. Esta aula de hoje, a primeira parte de ácidos nopleicos, nós focamos, então, nessa introdução, nessas semelhanças e diferenças entre DNA e RNA, e agora falaremos apenas de DNA. Na outra aula, nós iremos falar sobre RNA e o processo de transcrição. O DNA, então, é uma molécula que é universal. Todo e qualquer ser vivo possui código genético. O DNA, ele acaba representando o quê? A informação genética de todo e qualquer organismo. E essa informação genética, ela é passada adiante, de geração após geração. Vários estudos acabaram comprovando que ao longo da molécula existem vários genes. E são esses genes que vão codificar nossas proteínas. São esses genes que vão dizer como que um organismo deve ser, o que o organismo deve fazer, como que ele deve realizar o seu processo metabólico. Além do que, o DNA também é responsável pelas características hereditárias. Lembre-se bem disso. Nós temos uma aparência física, nós recebemos as características hereditárias, metade veio do nosso pai, metade veio da nossa mãe. Ou seja, a hereditariedade, ela está totalmente vinculada à questão do DNA. E aí, na decodificação da estrutura, eu tenho que falar da regra de Chargaff. Chargaff foi um pesquisador que ele acabou descobrindo que o total de purinas é igual de pirimidinas. Ou seja, lembra, bases púricas, adenina e guanina. Bases pirimídicas, timina e citosina. Pega essa formulazinha, A mais G igual T mais C. Se você tiver o valor de uma delas, você acaba encontrando o valor das demais. E aí, tem uma coisa também que é bem interessante no DNA, que é a questão da complementaridade. A adenina sempre vai se ligar com a timina. E a citosina sempre vai se ligar com a guanina. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho, vamos supor, o número 100. Eu tenho 100 bases nitrogenadas. 30 são adeninas. Qual que é o restante? Qual que é o valor das demais? Se tem uma complementaridade, entre adenina e timina, se eu tenho 30 adeninas, automaticamente, eu tenho 30 timinas. 30 mais 30, 60. Qual que era meu número hipotético? 100. 100 menos 60, sobram 40. Aí, é só dividir pelas duas. Ou seja, eu vou ter 20 guaninas e 20 citosinas. Frisando bem isso, se a porcentagem de uma base é conhecida, todas as demais podem ser determinadas. Se atentem a isso quando forem resolver um exercício que envolva descobrir o valor dessas bases nitrogenadas. A união entre elas, como eu havia dito, pode ser realizada de duas formas. Através de duas pontes, adenina e timina, ou três pontes, ou três ligações de hidrogênio entre citosina e guanina. Esta primeira imagem mostra para mim, então, a ligação entre a base adenina com a base timina. Prestem atenção, olha só, duas pontes de hidrogênio, duas ligações de hidrogênio. Essa outra imagem já mostra para mim a ligação entre as bases citosina e guanina. Nesse caso, eu tenho três pontes de hidrogênio. Isso é bem interessante lembrar. Mas, professor, e se fosse guanina com citosina? É a mesma coisa. Três bases, três ligações de hidrogênio. E se fosse timina com adenina? É a mesma coisa. Lembra da questão da complementaridade. Timina com adenina são duas ligações de hidrogênio. Essa cadeia, então, apresenta os nucleotídeos dispostos de forma linear. Essa ordem pode variar de espécie para espécie, de organismo para organismo. a molécula de DNA das espécies acaba te ferindo pela ordem que esses nucleotídeos se dispõem. E aí, o que acontece? Essa fita linear, ela vai ter a fita complementar. Lembra bem disso. Se eu tenho adenina de um lado, eu tenho timina do outro. Se eu tenho timina de uma fita, do outro lado, eu tenho adenina. Citosina, guanina, guanina, citosina. Então, tem uma relação de complementaridade entre essas quatro bases nitrogenadas. Como eu havia dito, a desoxirribose é uma pentose, é um açúcar com cinco carbonos, é um carboidrato. E esses carbonos são denominados 1, 2, 3, 4 e 5. Isso é um detalhe bem interessante que algumas questões elas buscam que você interprete esse tipo de imagem que está na apresentação e identifique isso. lembre-se, o carbono 1 se liga sempre à base nitrogenada, qualquer que ela seja, adenina, timina, citosina ou guanina. E o carbono 5 vai ligar ao grupo fosfato. Sempre não há mudança disso. Então, lembra, reforçando, carbono 1, base nitrogenada, carbono 5, grupamento, fosfato. E aí, se você prestar atenção, olha só, eu tenho uma cadeia de nucleotídeos primeiramente ali de forma linear, bem na imagem central, você tem então duas cadeias pareadas. E se você perceber a posição do açúcar, uma está de cabeça para baixo. Justamente, o DNA vai ter essa configuração. São duas cadeias, só que elas são inversas. Justamente, para conseguir montar essa estrutura de dupla hélice. E aí, em função dessa união, estabelece essa polaridade. Então, eu vou ter duas extremidades. Uma chamada de 5 e a outra de 3, que é justamente a posição dos carbonos. Então, vamos imaginar, a fita da esquerda vai de 5 em cima para 3 embaixo. E a fita complementar vai de 5 embaixo para 3 em cima. O que é isso 5 e 3, professor? Me lembra. Galera, é a posição do carbono. É o carbono que está sendo considerado. Ok? Lembrando que o carbono 1 se liga à base nitrogenada e o carbono 5 se liga ao grupo fosfato. Então, basicamente, essa imagem mostra muito bem isso para mim. Olha só. Timina com adenina e é interessante que aqui eu tenho até as pontes de hidrogênio. Duas, lembra disso? Adenina com timina também tem duas. E lá em cima, guanina com citosina. Três pontes de hidrogênio. Olha a posição. O carbono 1, então, está ligando com a guanina, com a adenina e com a timina aqui do nosso lado esquerdo na posição de 5 para 3. A fita inversa é como se ela estivesse com a cabeça para baixo. Olha a posição dos açúcares. Ou seja, ela vai de 5 para baixo em direção a 3 para cima. Ou seja, o carbono 1 se liga à citosina, o carbono 1 se liga à timina e o carbono 1 se liga à adenina na fita complementar. Lembra-se sempre disso, gente. Eu já havia falado sobre isso, a estrutura secundária, então, que vai dar essa forma tridimensional, essa forma de dupla hélice. Lembrando sempre que quem faz a ligação entre as fitas são as ligações de hidrogênio. Mas e aí o que acontece com o DNA? Eu tenho que imaginar o seguinte, lá na aula de mitose e meiose, nós já falamos sobre a questão da divisão celular. E antes de uma célula se dividir, ela duplica seu código genético. Ou seja, essa duplicação, ela acaba originando duas moléculas idênticas. Isso garante que as células resultantes tenham um material genético idêntico ao da célula inicial. e a duplicação do DNA é chamada de semiconservativa, porque cada DNA recém-formado tem duas fitas. Essa imagem mostra isso. Eu tenho o DNA, ele duplicou e em azul é como se fosse a fita mãe. Ou seja, ela se dividiu em duas. E aí a fita vermelha é a fita complementar. Por isso que a replicação, a duplicação do DNA é chamada de semiconservativa. E para que eu tenha essa duplicação semiconservativa, eu vou ter que fazer com que as fitas se desenrolem, com que elas se afastem. E para isso eu tenho uma enzima chamada de helicase. Ou seja, a helicase basicamente ela corta as ligações de hidrogênio permitindo então o afastamento das duas fitas. A partir do momento que você tem o afastamento das fitas, tem uma outra enzima que é a polimerase. Olha essa imagem. Essa imagem demonstra claramente o que eu tenho aqui. Você tem a helicase e a helicase então ela vai abrir no meio a dupla fita. E você então vai ter a polimerase que é um grupo de enzimas que elas vão adicionando nucleotídeos sempre no sentido 5 para 3. Lembra disso? Na posição do carbono 5 para 3. Do carbono 5 para o carbono 3. É sempre nesse sentido. Olha só que interessante aqui novamente essa imagem. Então se você pega a parte de baixo se a cadeia nova está indo aqui da esquerda para a direita ou seja aqui na esquerda eu tenho o carbono 5 ele está indo na direção do carbono 3. Esse é o processo então chamado de replicação. Nada mais é do que a duplicação do DNA. Usa-se a helicase para poder fazer o corte usa-se a DNA polimerase para montar as duas fitas lembra que é uma replicação semiconservativa e no final vai ter uma terceira enzima chamada de DNA ligase o próprio nome já diz ela liga novamente as bases nitrogenadas do meio ou seja ela remonta as ligações de hidrogênio. Lá na página 38 da poste de vocês o exercício 1 para a sala diz o seguinte a figura representa esquematicamente o nucleotídeo essa molécula é de extrema importância para todos os seres vivos em razão dos diferentes papéis que desempenham no interior das células um dos papéis está relacionado a sua capacidade de formar diferentes polímeros do interior das células então a imagem que nós temos aqui no desenho na questão mostra o fosfato o açúcar e a base nitrogenada e ele pede para analisar as proposições e indicar qual que é verdadeira e qual que é falsa então vamos fazer aqui item 1 essa estrutura molecular é encontrada nas células de todos os seres vivos verdadeiro DNA é universal todo e qualquer ser vivo possui DNA item 2 existem 5 tipos de bases nitrogenadas que podem se ligar ao açúcar verdadeiro também adenina timina citosina guanina e uracila item 3 o açúcar que se une ao fosfato e a base nitrogenada tem sua estrutura 5 carbonos verdadeiro também são pentoses 4 os nucleotídeos são as unidades que formam os ácidos nucleicos com certeza são os monômeros que através da sua união vão formar o nosso código genético tanto o DNA quanto o RNA e item 5 os nucleotídeos se ligam por meio de suas bases nitrogenadas e também estabelecem ligações entre o açúcar de um com o fosfato de outro verdadeiro também todos os itens estão corretos dessa questão ou seja alternativa e todas as afirmativas estão verdadeiras e uma última dica uma última informação lá no finalzinho do item 5 ele fala o seguinte estabelecem ligações entre o açúcar de um com o fosfato do outro o nome dessa ligação é ligação fosfo de éster por hoje é só pessoal então até a próxima aula sobre ácidos nucleicos onde iremos falar do RNA e do processo de transcrição até mais e aí e aí Obrigado.